Coronel, secretário de transporte e outros adjetivos, mas Alberto Fraga. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, após as eleições, eu acho que agora não vai ter mais aquele chororô do partido dos trabalhadores. O PT foi o partido que mais perdeu prefeituras em todo o país. Mas 59,4% foi a perda do PT. E não foi à toa. E isso, evidentemente, que diante de tantos escândalos que nós tivemos, eu ainda acho que o PT saiu vitorioso. Ainda teve cidades que conseguiu. Teve o desprazer de eleger como prefeito um prefeito do PT. Vamos aguardar. Nós temos aí mais dois anos de legislatura pela frente. E nós, com certeza, estaremos de lupa observando esses candidatos que foram eleitos pelo PT à frente das prefeituras. Olho vivo nessa turma, porque parece-me que a corrupção já faz parte do partido dos trabalhadores. Está enraigrada, a coisa está impregnada. E isso vai levar muito tempo para desaparecer. Por isso, senhor presidente, o resultado das urnas é o sinal claro de que o povo brasileiro acordou. O povo brasileiro disse, chega à corrupção. E dizendo, chega à corrupção, está dizendo, chega para o PT. Basta para o Lula. Tchau, Dilma. E agora é viver a nova vida com o Temer, tocando os projetos interessantes para o Brasil. Que consta-nos a mais da... E agora é viver a nova vida com o Brasil. Tchau, el помощью da nova vida com o Brasil. Tchau, u este... Obrigado.